Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A ex-dançarina do Xecrinha, Sandra Mateira, morreu na manhã do último sábado, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal O Globo, a ex-xecrete se sentiu mal durante a madrugada e foi levada ao hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. De acordo com informações, ela sofreu um infarto fulminante no caminho e não resistiu. A mulher foi uma das primeiras assistentes de palco do Xecrinha, participando dos programas entre os anos de 1968 e 1971, deixando posto após se envolverem uma polêmica. Na época, Sandra acusou um dos filhos do apresentador de assédio, deixando a Globo em 1977. Sua morte aconteceu um dia antes do casamento do seu filho, que estava marcado para o domingo. Vale lembrar que, nos últimos anos, ela se tornou rival de Rita Cadillac. Assim como muitas ex-xecretes, conforme informa o colunista Felipe Campos, ela tinha crises de ciúmes de Rita, que se manteve na mídia até os dias de hoje, ao contrário da maioria das demais. A cantora, inclusive, estava abrindo um processo contra ela, por difamação. Recentemente, ela havia declarado que a artista não representa a classe das ex-dançarinas do Xecrinha. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.